Essa antena da Telebrás que está ligada com satélite a 36 mil quilômetros daqui para trazer a partir de hoje essa comunidade que não tinha internet a partir de hoje tem internet gratuita e limitada para todo mundo e vamos seguir em frente presidente vamos cobrir esse Brasil de internet que eu quero ver o senhor com sorriso no rosto e dizer agora o Brasil vai poder saber tudo o que está acontecendo hoje as crianças podem estudar, podem falar com os amigos, buscar conhecimento já são hoje 12 mil e 500 pontos no Brasil inteiro e a gente consegue dar internet ilimitada e gratuita para a população nunca vocês viram tanto recurso chegando nos seus estados e nos seus municípios nunca se viu isso e pode ter certeza essa política continuará porque sabemos que na falta da linha quando o recurso aqui chega ele é muito bem aplicado temos certeza que juntos construiremos um Brasil muito melhor para todos nós obrigado Goiás obrigado a todos graças a todos depois赻 Legenda por Sônia Ruberti